Lili trabalha revendendo pra mim. Ou seja, quem você determina que pode, pode. E ele nem passou, né? Agora, aprende uma coisa. Você trabalha pro Bolts. Tá ligado? Todo mundo trabalha pra ele. Não é você quem determina. Não é você quem fala. Não é você que fala. Você pode cortar fuzil e você não pode. Pelo visto, você trabalha pro Conor, né, senhor GB? Não, eu trabalho pro Bolts. Conor é um amigo, simplesmente. Ah, é? Ao contrário de você. Ih, ih, ih. Ai, filho. Filho, você vai começar a comer a ração mais cara do mercado. Você vai comer a ração mais cara. Eles estão recebendo o Ed. Você vai comer bifinho todo dia agora. Acabou a pobreza. Vamos ficar rico, filho. Vamos ficar rico. Tá bom? Sim, Draga. Eu tenho lealdade pra aqueles que me ajudem. E pra aqueles que me fortaleceram simples. É que você tem que entender que você realmente é apto pro seu trabalho. Ninguém tá duvidando disso. Mas eu acho que ser apto é...